Relativamente às equipas diferentes, acho que todas as equipas se vão apresentar de uma forma diferente daquilo que terminaram na época passada. Independentemente, sabemos que há saídas, há muitas saídas no futebol, há muitas entradas, há renovação de ideias, que é nisso que eu acredito, acredito num crescimento de ideias de época para época, independentemente da base que já exista. Por isso acredito que vai ser um jogo de duas equipas a querer jogar um bom futebol, com uma intenção clara, com uma ambição clara de querer ganhar o jogo, acho que é um bom espetáculo de futebol. O ano passado disse que existia essa pressão de ganhar e tínhamos que conquistar pontos. Agora, a realidade no futebol é que essa pressão existe sempre. Independentemente, estamos todos neste momento a começar com zero, mas a pressão de conseguir os três pontos, a ambição de conquistar cada vitória de jogo após jogo, vai existir na mesma este ano. E essa pressão é, nós enquanto clube, é um clube com uma ambição enorme, e por isso essa ambição, esses três pontos constantes de semana para semana existem, todas as semanas. Independentemente de estarmos a lutar para não descer, de estarmos a lutar por uma conquista maior, de estarmos no topo da tabela, ou seja, esses três pontos vão ser a nossa ambição semanal. Por isso essa pressão vai existir, e é uma pressão positiva. Já o partilhei antes, acho que o campeonato português é um campeonato muito equilibrado, muito competitivo. Existe uma diferença pontual do quinto para a equipa para o décimo quarto, é um desnível muito pequeno, por isso colocámos-nos ao nível de todas as equipas, sabendo que nós temos como objetivo competir para cada jogo que nós vamos. Durante esta pré-época tivemos a hipótese de trabalhar, e acho que foi uma das vantagens que nós tivemos relativamente ao ano passado, uma base de trabalho que nos permite já implementar um processo e permite-nos implementar uma ideia de trabalho. E esta base, ao mesmo tempo, permite-nos a nós que cada jogador que vá chegando novo já entre num processo que está em andamento, mas que consigamos encaixar essa peça nesse processo. Por isso estamos neste momento, basicamente, na nossa fase final de ultimar a nossa equipa enquanto processo. Eu penso que o nível de profissionalismo com que se trabalham em muitas equipas em Portugal é este, é sabermos, é ter um planeamento antecipado, é ter um projeto de clube com uma ambição, ou seja, é saber que se sair um jogador nós vamos ter já dois, três aulas identificadas para poder substituir. Ao mesmo tempo, também pretendemos construir, não pretendemos perder oito jogadores titulares e estar a construir uma equipa nova, ok? Perder dois, três e termos esses alvos identificados para imediatamente conseguirmos novamente construir um jogador, voltar a valorizar esse jogador que é fundamental para nós, construir uma ideia de jogo e construir um jogador. E foi isso que aconteceu. Temos neste momento dois jogadores que entraram, assim como o André também, o Simões também entrou, já estava identificado, portanto, e é novamente isto, construir uma equipa e construir jogadores. É uma vantagem, é, para mim, enquanto treinador, é uma mais-valia, claro que sim. Apesar de que nós, enquanto treinadores, temos sempre a capacidade de ir nos suportar aqui da formação, enquanto, para complementar o treino, que tem jogadores com bastante qualidade. Por isso, nós iremos ter sempre dois jogadores por posição para treinar e para formar uma base de treino. Agora, obviamente, tentámos, foi identificado o erro que foi cometido nas épocas anteriores e que, provavelmente, não lhes chamaria um erro, chamaria-lhe uma consequência natural de um crescimento de uma equipa. Ou seja, não é propriamente um erro, mas foi uma consequência natural de uma equipa que se quis estabilizar na primeira divisão e que, obviamente, passa por este caminho. Agora, esta pré-época foi identificada, essa lacuna foi corrigida, foi tentado limar os pormenores ao máximo e acho que sim, acho que conseguimos estabelecer uma base de treino ideal para fazer uma pré-época. Cade diz-nos que nós temos de estar sempre atentos a mais-valias que possamos acrescentar à equipa. Sabemos também que, a qualquer momento, podemos estar, pela qualidade dos jogadores que nós temos, podemos estar suscetíveis a saídas. Por isso, basicamente, é manter aquilo que nós temos feito, estar preparados para oportunidades de negócios, poder fazer crescer a equipa e, ao mesmo tempo, estar preparado, se houver uma saída, poder colomentar essa saída. O que é que eu acho que é importante para nós termos enquanto equipa? Sermos uma equipa que se possa moldar àquilo que o jogo lhe está a pedir. Sabemos que temos um sistema bem implementado, bem estudado, os jogadores conhecem-no, que foi o nosso sistema do ano passado com a linha de 5, com 5, 2, 3. Ou seja, a qualquer momento eu posso recorrer a esse sistema porque eles conhecem-no e está trabalhado. Eu acredito na evolução do futebol nesse sentido, os jogadores estarem preparados para jogarem diferentes sistemas. Ou seja, o conhecimento de cada jogador ser distinto de jogo para jogo. Isto não quer dizer que a equipa se vá adaptar ao adversário de jogo para jogo. Não. O que eu quero é que a nossa equipa seja capaz de provocar no adversário erros diferentes. Que seja capaz de provocar no adversário estímulos ofensivos e defensivos diferentes. Ou seja, nós temos o nosso processo, temos o nosso conhecimento e nós somos capazes de evoluir para diferentes sistemas e para diferentes processos de jogo. Se olharmos para as últimas três épocas do Famalicão na primeira divisão, que foi um sexto lugar, um nono e um oitavo. Ou seja, está muito próximo do que é o quinto lugar. Agora, não gosto enquanto treinador de fazer projetos e objetivos a longo prazo. É muito distante. É um objetivo muito distante. O nosso objetivo tem que ser um objetivo muito curto. Tem que ser um objetivo muito presente para nós. E provavelmente se o nosso foco passar a ser esse, vamos esquecer do foco principal que é ganhar o próximo jogo. Não podemos esquecer que o Ivan já terminou a época sem jogar. Está num momento pós-operatório. Há que é um jogador que temos e que sem dúvida alguma é a mais-valia para o clube, enquanto talento, enquanto profissional, enquanto pessoa. E temos que... Tudo tem os seus passos, tudo tem o seu tempo. Mas fez uma pré-época connosco bastante consistente. Mas sabemos também que tudo tem as suas etapas. Sim, olha lá.